E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro, galera. Olha isso aí, ó. Vário baú pra abrir. A conta lá em cima tá escrito Lucas, mas quem joga com ela, o dono da conta, é o Vinícius. É verdade. Quero mandar um salve aí pro Vinícius. Obrigado aí por ceder essa conta aí. Mandar um salve pra galera do Orion Sigma, que é o clã que eu tô com a minha outra conta lá. Vou passar aqui rapidinho pra vocês verem aqui, ó galera. Olha lá, ó. O nome da galera ali, ó. Tubarão ali em quinta ali, vamos lá. Torgano, pá. Geral aí, ó. Vou passando rapidinho, galera. Pro vídeo ficar... Não ficar muito longo, né? John John, parceiro. Tiago. Pedro. Beleza, ó. Vão dando uma olhada aí, ó. Deixa eu passar aqui rapidinho. Beleza. Galera, vamos começar abrindo aqui, ó. Esse baúzinho aqui do grande desafio aqui, ó. De seis vitórias. Seis mil e duzentos de ouro. Beleza. Opa, desbloqueou o Goblin dos Dardos. Ele não tinha ainda. Tá vendo aí? Top. Bárbara V42. Canhão, meia três. Casinha dos Goblins, onze. Torre Bomb, treze. Arqueira, cento e dezessete. Olha isso, ó. Barril dos Goblins veio três. Muito bom. Baúzinho bom esse aqui, hein. Agora vamos abrir aqui o baúzinho de prata aqui, ó. Olha isso, ó. Meia dois de ouro. Cavana de Goblins. E o Zap. Bom também. Zap é muito bom. Vamos abrir aqui o baú de ouro. Minha garganta ainda continua fodida, galera. É mesmo? É. Vamos lá. Bárbara V5. Olha isso. Tá quase podendo upar a lápide pro nível sete. Nível de torneio. Muito bom. Vinte e um esqueletos. Agora vamos no baú grátis lá em cima. Vamos ver se vem coisa boa aí, galera. Será que vai vir uma lendária nesse baúzinho aí? Tá difícil, né, galera? Não vem de jeito nenhum, ó. Onze zap, beleza. Vamos lá. Você que tá chegando agora, galera. Se inscreve aí no canal aí. Tá vendo o vídeo pela primeira vez. Se inscreve aí no canal. Porque a gente tá precisando, cara. Marca aquele sininho. Você que já é antigo aí também. Se desinscreve. Inscreve novamente. Marca o sininho. Porque o YouTube tá carne de pescoço. Vamos no baú da coroa aqui. E... 547 de ouro. Duas geminhas. Mini P.E.K.K.A. Três magos. Muito bom. Olha isso, ó. Três mosqueteiras. E... 69 arqueiras. Top. Vamos abrir aqui o baú épico aqui. Vamos ver o que vem. Opa, veio clones. Muito bom. E agora três gigantes esqueletos. Ninguém tá utilizando isso daí, cara. E espelho 7 também. Olha isso. Ih, rapaz. Que trollagem, rapaz. Só carta que ninguém tá usando. Gostou maneiro. Olha o lendário. Vamos ver aqui a lendária que eles têm aqui. Vamos ver aqui. Qual a lendária que ele não tem. Caraca. Tá faltando um montão, mano. Quem sabe aí vem o Mago Elétrico. Já tem a novidade do jogo no momento. Vamos lá. Vamos ver aqui o Mago Elétrico. Olha isso. Vocês viram isso, galera? O Mago Elétrico. O D-Block. O Mago Elétrico. Muito top. Olha isso. Supercell. Show de bola. Atendeu o pedido. Vamos botar lá no final. Lá vocês verem aí. Cadê ele? Cadê ele? Olha ele aí. Muito bom, cara. Vamos ver aqui. Detalhezinho aí. Colocar aí. Galera, é o seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Invadir a conta do meu camarada Vinícius. E conseguir o Mago Elétrico para ele. Então, tamo junto. Abração. Fui. Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Então, fui. Fui.